Vou fazer um vídeo aqui pra vocês, um ventilador de parede da VentiSol, ele não liga, ele parou de repente, mas é um ventilador até que funciona bem, só que esse ventilador tem um certo barulho durante o funcionamento, muita gente não gosta desse barulho, na verdade se for num lugar fechado fica até um pouco incômodo, mas como aqui é um galpão, é aberto, incomoda muito pouco, mas ele não funciona. Vou medir aqui pra vocês verem, que está chegando a alimentação, vou medir aqui no terminal dele, 127, está vendo, 128, não funciona, provavelmente nesse ventilador, provavelmente queimou o fusível térmico, então eu vou abrir o ventilador, pra gente fazer esse teste, se realmente é o fusível térmico, tem outro defeito, e às vezes esse cabo de ligação, ele arrebenta, porque o ventilador fica girando, às vezes ele arrebenta, então vamos verificar. Muito cuidado na hora de tirar essas travas, porque ela quebra à toa. Pronto, retirei as travas do motor, vamos tirar da base. Agora com tudo retirado, vamos soltar. Perfeito. Está aqui o ventilador aberto, o motor dele, agora nós temos que ver se tem algum sinal de aquecimento nas bobinas, porque não adianta trocar o fusível térmico se a bobina estiver muito danificada. Esse ventilador funciona em 110 e 220, mas não é esse caso de defeito, porque esse ventilador estava ligado em 110, e é uma tensão fixa lá, não tem variação, e ninguém tira da tomada e põe outra, porque é uma instalação específica para o ventilador de 110. Nós vamos precisar abrir o motor para ter acesso ao circuito interno. Então, vamos lá. Isso não é uma bancada apropriada para você estar trabalhando assim, mas é o que tem aqui no momento. Tem que soltar também esses parafusos que prendem o fio e o capacitor para que você tenha uma maior mobilidade de trabalho. Vamos fazer com que esse vídeo não seja muito grande para que não fique um vídeo meio chiado. Aqui já dá para você ver que houve um aquecimento. Onde está preto aqui é sinal que aqueceu bastante essa bobina. Muito cuidado se utilizar estilete para que não venha cortar nenhum fio. Tá? Tchau. 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 Tem um fio que está arrebentado lá no interior dele e não foi arrebentado agora com estilete porque está lá dentro, tá vendo? Tem um fio que está lá dentro, tá vendo? Tem um fio que está lá dentro, tá vendo? Tem um fio que está lá dentro, tá vendo? Bom galera, aqui foi detectado que o fusível térmico está queimado. O fusível térmico é essa peça branca que está aqui dentro, ele está aberto. Teve um aquecimento além do limite, assim, onde vocês podem ver que está tudo meio escuro aqui porque aqueceu bastante. Vou fazer um teste aqui para vocês verem que é o fusível térmico. Tchau. 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 Precisamos prender depois com abraçadeiras, que é para ficar firme e não ter nenhum problema de deslocamento de algum fio que possa trazer algum dano ao ventilador depois. Aquele fio que arrebentou provavelmente foi até na desmontagem, porque pode ser que tenha forçado eles na hora de retirar da abraçadeira. E aí E aí E aí Agora precisamos montar de volta. Vamos ao passo a passo. Vamos lá. Vamos ligar aqui e vamos ver se ele vai girar. Já deu sinal. Então vamos montá-lo. Vamos lá. 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 �bowooh. Nem neste caso. mégis. idor. Encontro." Se você montar esse ventilador e você devolves pro seu cliente. Você vai ter problema rápido. E você vai botar em questionamento o seu profissionalismo. Então, o que você tem que fazer? Trocar o motor. Olha o barulho que faz esse ventilador. A troca do motor vai ser a solução. Então galera, esse vídeo ficou aí para vocês. Como identificar que o fusível está queimado e como consertar. Sendo que nesse caso tem mais problema além do fusível. O rolamento está com problema. Esse é um ventilador barato, esse da Ventisol. Se você...